Lá vai o meu trolinho, vai rodando de mansinho pela estrada ali Vai levando pro senhorinho, meu amor, meu carinho, que eu não troco por ninguém Lá vai o meu trolinho, vai rodando de mansinho pela estrada ali Vai levando pro senhorinho, meu amor, meu carinho, que eu não troco por ninguém Upa, 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 cabalinho é razão, não faz assim comigo não Upa, 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 cabalinho é razão, não faz assim comigo não Upa é assim, upa é assim, sempre assim pra minha sorte não ter fim Lá vai o meu trolinho, vai rodando de mansinho pela estrada ali Vai levando pro senhorinho, meu amor, meu carinho, que eu não troco por ninguém Upa, 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 cabalinho é razão, não faz assim comigo não Upa, 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 cabalinho é razão, não faz assim comigo não Vai levando pro senhorinho, 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 vai levando pro